Fala, galera! Chegou a hora da gente falar dos preferidos do mês de abril. Passou o mês de abril, acabou. Na verdade, fechou ontem. Hoje é dia 1º que eu tô gravando esse vídeo. Então, gente, vou trazer aqui pra vocês hoje os destaques que passaram aqui pelo canal. O que foi destaque, o que eu curti mais, novidades, chegadas também. Então já fica bem ligado aqui nesse vídeo que vai ter bastante coisa, tá, gente? Se inscreve se você não for inscrito aqui no nosso canal, tá? Esse é o canal Dupla Fragrância com a Joana, a minha esposa. A gente tem vídeos a dois e vídeos individuais, como esse aqui. Então já se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha o conteúdo. Se você curte perfumaria assim como a gente, também não esquece aí de, claro, deixar aquele joia, tá? Fortalecer aqui o vídeo. Bom, começo mostrando pra vocês aqui um item de colecionador. Uma fragrância que chegou nesse mês aqui. Teve vídeo logo no comecinho do mês sobre ela. E realmente, gente, pra quem gosta, pra quem tem essa história, né, da Alice, Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland. Tem que ter esse perfume, gente. Quem tem essa história aí no coração, faz parte da sua vida. Olha que legal, gente. Um item de colecionador. Nem é um perfume muito pra você ficar usando, assim, loucamente. A gente trouxe pra coleção porque isso aqui é muito especial pra Joana e pra mim também, né? Se é especial pra ela, é especial pra mim. Olha que legal, gente. Isso aqui é fora de série, tá? Apresentação absurda. É um perfume original, tá? Da Disney, oficial. E ele imita a poção da Alice, né? Na história, ela toma uma poção e acha que ela encolhe. Ela vai pra um outro universo. Ela tem várias experiências. Olha aqui, gente. É a coisa mais linda, tá? É de vidro. É muito bonita aqui. A tampa é bem espelhada. Olha só. Alice in Wonderland pra vocês, tá? E ele tem, gente, um pozinho brilhante aqui. Uma areia, né? Uma areia dourada que fala na história. Aquela não é tão dourada, mas você agita. Ela se mexe aqui. E tem essa coisa do brilho. E é um perfume, gente. Resumindo pra vocês aqui. Bastante fresco. É uma fragrância bastante fresca. Almiscarada. Com leves toques amadeirados. Me lembrou muito a vibe do Light Blue. Um pouquinho diferente. Claro, não é igual. Não é um clone, não. Uma delícia, gente. Um perfume delicado. Terno, né? Tem uma ternura. Uma coisa bem das fábulas aqui das histórias. Então, super legal compartilhar com vocês esse item de colecionador aqui que chegou esse mês. Alice in Wonderland. Ah, e o Alice, na minha opinião, é bastante compartilhável. Outra beleza, gente, que chegou aqui esse mês. Aliás, um dos melhores perfumes nacionais desse ano já. Já dá pra dizer que ele tá entre os melhores da casa Sapiente Ainish. Perfumaria de nicho, pra quem não conhece. Tá na descrição o site deles. Vocês podem ir lá. Tem várias fragrâncias incríveis lá de nicho. E essa aqui, gente, é uma fragrância mais fresca. Ela tem uma assinatura exclusiva, diferenciada. Olha a caixa, gente, como é que é. É uma perfumaria bastante exclusiva. É imantado aqui. E aqui dentro vem o frasco. Tô falando do Fog. O Fog é o último lançamento, recém-lançamento, da Sapiente Ai. Uma fragrância na concentração extrato de parfum, gente. Galera, é um extrato de parfum, mas ele é um perfume com bastante frescor, tá? Ele vai trazer um combo aqui, cítrico, né? Lima mexicana. Mas tem um combo aqui de maçã verde com abacaxi, com cassis, com groselha preta. Então, traz esse combo suculento, macio, fresco. Um pouco da maçã verde com abacaxi. Bastante cortante até, mas muito gostoso, gente. Um pouquinho da suculência, do frutado, né? Dessas frutas. Depois ele vai trazer nuances florais e toques amadeirados. Um musgo de carvalho no fundo, que dá um toquezinho um pouquinho mais potente, mais masculino pra esse perfume. Que perfume cítrico, fresco, diferenciado. Delicioso, galera. Ótima opção aí, pra quem quer uma fragrância fresca exclusiva, tá? Tem vídeo completo dele aqui no canal. Vou deixar passando no card pra vocês. E é isso aí. Outra novidade que passou por aqui. Perfumaria Nacional, também da casa do Boticário. Lançamento da linha Zahad. O Zahad Arctic. Eu pude testar duas amostras aqui do novo perfume de Boticário. Tá aqui o frasco pra vocês, tá? Tem um vídeo bem bacana aí, já de impressões iniciais. Já deu pra sacar bastante coisa. Mas eu já tô preparando aqui o vídeo de resenha pra vocês. O cheirinho tá aqui, ó. Essa fragrância, gente. O Zahad mais cítrico de todos. Isso, sem dúvida, tá? O Zahad mais fresco de todos os tempos. Dos últimos tempos. Tem alguns perfumes, acho, da linha Zahad ou de Boticário descontinuados. Mas dos que estão em linha, esse aqui realmente é o mais fresco. Eu acho que vai cair muito na graça da galera. O pessoal vai gostar bastante. Me agradou mais que o Expedition, tá? Eu preferi a fragrância desse aqui ao do Zahad Expedition. Agora tem uma coisa. Aguardem aí o vídeo de resenha. Porque essa fragrância me lembrou pelo menos umas 3 a 4 fragrâncias aqui da minha coleção, tá? Isso não quer dizer que ela não é boa. Mas aguardem aí o vídeo de resenha completo. Vai sair já nesse mês de maio. Outro combo que chegou aqui da Perfumaria Nacional esse mês é da Casa Maracujá Brasil. São duas fragrâncias de uma nova linha que eles estão lançando aí. Um deles eu nem falei ainda aqui no canal, gente. É o Spice 1 e o Spice 2, tá? Spice 1 e Spice 2. Esses dois perfumes aqui, galera, que pelo nome, vocês já podem perceber, ele trabalha as especiarias, né? Uma linha que trabalha as especiarias, uma coisa mais quente, explora, né? Esse lado mais acalorado e um lado de frescor também que muitas vezes as especiarias trazem. Olha, o Spice 1, eu já fiz o vídeo completo aqui pra vocês no canal, tá? É uma fragrância que comigo aqui ressaltou bastante aspectos florais, tá? Mas tem também frescor, tem as especiarias, né? As pimentas, tem uma parte amadeirada. Agora, essa novidade aqui, o Spice 2, que é esse aqui, ficou muito bacana esse frasco, tá, gente? Quero frisar aqui, gente, o perfumista aqui, o Samuel Moraes, tá? Da Sunrise. Tem aqui todo o talento desse cara aqui colocado aqui nessas fragrâncias. São fragrâncias super sofisticadas, gente. E o Spice 2, ele vai trazer aqui pra mim, trouxe nessas primeiras impressões já. Um lado mais refrescante que o Spice 1, tá? Ele me agradou mais no meu gosto pessoal. Então, ele traz, assim, um frescor muito gostoso com notas de pêssego, mandarina e folhas de limão. Eu acho que essa saída aqui, esse toquezinho cítrico de saída me ganha mais, tá? É um perfume mais refrescante do que o Spice 1, tá? Ele também vai trazer as especiarias, também tem um pouquinho de lado floral, só que aqui eu achei menos, menos marcante comigo. O Spice 1, ele tem rosa, salvo engano. Também tem madeiras aqui no Spice 2. Gente, que perfume, tá? Perfume bem sofisticado, com um lado mais cítrico, mas mantendo essa proposta das especiarias que Maracujá Brasil tá trazendo esse ano. O site, o link do pessoal tá na descrição, a gente também tem cupom de desconto lá com eles. Outra novidade especial que já tá aqui no canal pra vocês conferirem é a da Perfumaria Importada. Um lançamento que tá pra chegar, vai chegar ainda aqui no Brasil, mas já tem conteúdo pra vocês aqui sobre ele. De uma linha de fragrâncias que eu sou apaixonado. É minha linha do coração, né, gente? Aqua de Dior, a linha Aqua de Dior. A gente vai ter agora, em 2023, o novo Aqua de Dior Parfum, mas já tá uma polêmica em torno disso. Bom, a gente tem o Aqua de Dior Eau de Toilet, que é o primeiro, né, o EDT. O ano passado, a gente teve o Eau de Parfum e agora a gente vai ter o Parfum, esse que tá na tela aí pra vocês. Gente, a polêmica é a seguinte. Esse novo perfume de 2023, ele vai ser praticamente um Aqua de Dior Profumo 2.0. A gente não sabe ainda pelo cheiro, né, se vai ser exatamente igual, super parecido, 80%, 90% parecido, etc. Mas a expectativa é grande. Porque quando a gente teve o Eau de Parfum, o Eau de Parfum, pra mim, gente, depois de usar bastante, hoje eu entendo que, muito provavelmente, aí a Giorgio Armani tentou substituir o Aqua de Dior Essenza. A gente tinha o Essenza que foi descontinuado. Eu acho que o Aqua de Dior de Parfum, ele veio com uma roupagem mais moderna, mas trazendo essa carência, essa falta do Essenza na linha. Como a gente teve a descontinuação do Profumo de 2015, hype, né, o Aqua de Dior Profumo, esse que vocês estão vendo aqui também, agora a Giorgio Armani vai trazer de novo ele. Às vezes isso acontece por algumas dificuldades de manter matérias-primas ou outras questões que a gente não saiba, né. Mas o fato é que virá o Aqua de Dior Parfum nessa nova edição aí em 2023. Agora, voltando pra perfumaria nacional, gente, tivemos aqui também uma novidade. Eu trouxe já aqui um split, né, um decão um pouquinho recheado aí pra vocês, né. Foi graças ao Silso, né, parceiro aqui do canal, que também tem canal, Silso Santos, vocês conhecem, né. Se inscrevam lá no canal dele. Tá na descrição aqui também, link do Espaço Natura dele e tudo. Gente, ele enviou aqui pra gente já uma amostra do Crisca Romance. É, o Crisca doce achocolatado, inspirado no chocolate rosa, que é o chocolate rubi, né, do cacau rosa, o cacau rubi. Galera, que perfume sensacional, tá. As formigas, os amantes de Gurmãs, vão se apaixonar por essa versão de Crisca, que vai chegar agora, tá pra chegar já em breve. Vamos trazer resenha completa aqui, mas já tem bastantes detalhes aí pra vocês, nesse vídeo que eu fiz já conhecendo o novo Crisca Romance. Confiram lá. Lançamento da Tera Cosméticos, pingou aqui no finalzinho do mês, Orfeu, gente. O Orfeu é nada mais, nada menos inspiração olfativa que inspirado no Cedra Boaz Intense. Intense Cedra Boaz, né. O flanker aí do Cedra Boaz, que é um dos queridinhos da Casa Mancera. É um perfume bastante aceito, bastante hypado até aqui no Brasil. E a gente tem agora a versão Intense do Cedra Boaz aqui no Orfeu. Galera, já fiz um pouquinho de primeiras impressões, vou falar pra vocês. O Orfeu impressiona, impressiona porque ele cheira a Cedra Boaz, galera. É realmente cheiro da fragrância. Eu tenho a versão do Cedra Boaz ou de Parfum normal, tá. A versão Intense não é tão diferente, não. Ela tem um pouquinho menos de frescor na secagem, traz um amadeirado mais pungente, mais poderoso, mais marcante. E traz também todo aquele lance frutado, o toquezinho de couro esfumaçado ali, né, que permeia a fragrância. Então você vai ter aqui no Orfeu, gente, muito boa similaridade, muita qualidade e muita performance, tá. Mais um acerto aí da Tera Cosméticos. Em breve a resenha completa pra vocês. Quero chamar atenção pra dois vídeos especiais que eu fiz aqui no canal. Eu acho que foram esse mês que passou, tá, de abrir os dois vídeos. Se não foi, gente, faço aqui a menção, o destaque pra esses dois vídeos que vocês têm que conferir, galera. São dois vídeos da linha Match of Senses da Casa em The Box. Que são perfumes autorais, perfumes próprios e perfumes premiados, tá. Perfumes que ganharam prêmio aí pelo prêmio Atualidade Cosmética. Então, gente, fiz o vídeo da Match of Senses masculino, com as quatro fragrâncias masculinas que a gente tem lá. E o vídeo agora, recentemente, das fragrâncias femininas. Então, Match of Senses, confiram. Vou deixar as thumbs aqui, os links na descrição pra vocês também, tá. E, ah, esse ano, gente, ainda novidades na linha Match of Senses. Então fiquem ligados aqui no canal, que a qualquer momento aí aparece pra vocês uma novidade bacana dessa linha. E outra novidade bacana, positiva, alegre, que chegou por aqui nesse mês, é aí a collab entre a Lanvi Parfums, né, que é uma casa nacional que faz fragrâncias de nicho e outros produtos também relacionados à perfumaria, né, aos cheiros. E a Smiley, que é essa marca aí mundialmente conhecida, né, desse emojizinho sorrindo aqui. Olha só, gente, selinho 3D. A Smiley, que é uma marca que representa positividade também. A Lanvi fez uma collab e trouxe alguns cheiros aqui pra gente, né, com estudos aí da neurociência pra trazer notas, fragrâncias, cheiros que causam sensação de felicidade, que te deixam mais felizes. Essa aqui, gente, é a vela perfumada, tá, da fragrância Energy Place, tá. Nem utilizei ainda, mas já dá pra sentir o super cheirinho gostoso aqui. E a fragrância que eu vou trazer o vídeo completo pra vocês, que é a Happy Place. Essa aqui, galera, olha que bacana, gente. O frascozinho, né, padrão Lanvi, top, tudo certinho. Tá, tampinha pra vocês e a caixinha aqui dentro, ó, tudo muito cuidadoso. Gente, esse perfume aqui, realmente, galera, se teve aqui, né, que teve aqui o estudo da neurociência, né, as notas, só tem notas deliciosas, cítricas, um toquezinho especiado, leves nuances florais, gente, que delícia. A primeira borrifada já te ganha, já te abraça, já te dá aí essa sensação de felicidade, tá. É um perfume delicioso, fresco, dia a dia, leve, fragrância que te abraça. Em breve o vídeo completo pra vocês. É isso, então, galera. Fiquem ligados no mês de maio aqui no canal, vai ter muita novidade perfumada pra vocês. Obrigado, gente, quem ficou aqui até o final do vídeo, tá, fiquem com Deus, até o próximo, tchau, tchau.